Olá a todos! Estamos começando mais um vídeo no canal e estou aqui para compartilhar mais uma deliciosa receita com vocês. Antes de seguirmos adiante com o conteúdo, peço que deixem seu like logo abaixo, se inscrevam no canal e ativem o sininho para ficarem atualizados com todas as nossas novidades. Nhoque de abóbora, com molho de carne moída e creme de sálvia. Ingredientes para o nhoque de abóbora vegano 500 gramas de abóbora, descascada e sem sementes, cortada em cubos 2 xícaras de farinha de trigo, aproximadamente Rony colher de sopa de azeite de oliva ou óleo vegetal Sal a gosto Noz moscada ralada a gosto Ingredientes para o molho de carne moída vegano 300 gramas de carne vegetal, como proteína de soja texturizada ou carne de raca 1 cebola piccola 2 dentes de alho picados 1 lata de tomate pelada Sal e pimenta a gosto Azeite de oliva Ingredientes para o creme de sálvia vegano Folhas de sálvia fresca 1 e 1⁄2 xícara de creme de leite vegano à base de soja, amêndoa, aveia, etc. Sal e pimenta a gosto Modo de preparo Preparo do nhoque de abóbora vegano Cozinhe a abóbora em água fervente até que fique macia Escorra bem Amasse a abóbora cozida até obter um purê Deixe esfriar um pouco Adicione o azeite de oliva, uma pitada de sal e noz moscada ralada ao purê de abóbora e misture bem Comece a adicionar a farinha de trigo ao S-poucos, misturando até a massa atingir a consistência certa Ela deve estar macia, mas não grudenta Em uma superfície enfarinhada, faça rolinhos com a massa de abóbora e corte-os em pedaços pequenos para formar os nhoques Você pode marcar os nhoques com um garfo para dar textura Cozinhe os nhoques em água fervente com sal até que eles subam à superfície Isso deve levar cerca de 2, 3 minutos Retire-os com uma escumadeira e reserva Preparo do molho de carne moída vegana Em uma panela, aqueça o azeite de oliva e refogue a cebola e o alho até ficarem dourados Adicione a carne vegetal e cozinhe até que esteja bem dourada e cozida Acrescente o tomate pelado e cozinhe por alguns minutos Tempere com sal e pimenta a gosto Preparo do creme de sálvia vegano Em uma frigideira, aqueça o creme de leite vegano em fogo baixo Adicione folhas de sálvia fresca e cozinhe até que o creme comece a engrossar Tempere com sal e pimenta a gosto Montagem Sirva os nhoques de abóbora com o molho de carne vegetal por cima Regue com o creme de sálvia Aproveite sua refeição vegana deliciosa Então, é isso pessoal Estou encerrando por aqui Desejo a todos um abençoado dia ou noite e até o nosso próximo encontro Fiquem com Deus Fiquem com Deus Fiquem com Deus